O que é o legado de Kardec? Certamente, as obras de Kardec são fundamentais. A gente precisa conhecer esse legado, nós precisamos voltar, meditar sobre isso. Mas há um legado de Kardec que, por vezes, nós nos esquecemos, que, a meu ver, talvez seja o legado mais fundamental de Kardec, que é aquilo que está por trás dos seus textos, que é aquilo que veio antes dos seus textos e dos seus escritos, que é a sua maneira de pensar, que é a sua maneira de trabalhar os fatos, de trabalhar os fenômenos, de trabalhar a informação, o conhecimento, pegando um monte de peças, um monte de informações conexas e encontrando ali o fio condutor, aquilo que une, aquilo que forma realmente o conhecimento, aquilo que consolida realmente as conclusões, as ideias, a partir da construção do pensamento. Esse legado de Kardec é que a gente precisa recuperar. E esse legado a gente não recupera com a simples leitura de Kardec, mas sim com o estudo constante de Kardec, de toda a sua obra, para ver como ele também foi amadurecendo, foi crescendo, o seu pensamento se desenvolvendo no transcurso da codificação. Mas outro legado também, que por vezes nos esquecemos, que é o legado da capacidade de debater, de discutir com caridade, com urbanidade, com elegância, ao que nós perdemos. Essa capacidade de, nessa antítese, nesse discutir, nesse dialogar, ir aos poucos buscando a síntese do conhecimento, a partir desses pontos divergentes. Ele que o fez isso de maneira tão bela na Revista Espírita, por exemplo. Nós precisamos desse legado, Kardec. Eu acho que esse é o melhor préstimo de exaltação que nós podemos dar a ele. Não tanto a figura em si, mas aquilo que ele nos legou enquanto pensador e enquanto apóstolo. Porque, embora fosse um grande filósofo, uma consciência iluminada de uma lucidez incrível, era também um coração de uma fé profundamente sincera e um coração infinitamente amoroso. Esse é o legado de Kardec que a gente precisa honrar, valorizar. As obras são fundamentais, mas a gente precisa ir buscar aquilo que está atrás das obras, que vai nos fornecer ferramentas para a gente, com o compromisso que temos, conseguir honrar esse compromisso de levar a doutrina espírita adiante. A CIDADE NO BRASIL